Servidores da FEMIG iniciaram greve por tempo indeterminado em BH. Reclamam aí da estrutura de trabalho e do não pagamento do 13º salário. Sete hospitais vão ficar com atendimento comprometido. Olha, mais uma vez, a gente está trazendo aqui a reivindicação do pessoal da FEMIG, que eu vou te falar, durante esses anos para trás aí, eu acho que nós já apresentamos pelo menos umas 10 reivindicações deles. Pior, nunca atendido, né? Balança aí. Com bandeiras e faixas, os manifestantes interditaram uma pista da avenida Alfredo Balena, em frente ao Hospital João XXIII. Eles são servidores da Fundação Hospitalar de Minas Gerais e reivindicam melhores condições de trabalho. É um elevador só, nós descemos com crianças queimadas do nono andar ao segundo, e ele parando de andar a andar. E o elevador está estragado, o único elevador que tem para descer com o paciente está estragado. São pacientes gravíssimos. Segundo o sindicato da categoria, os hospitais da rede FEMIG estão sucateados e não oferecem infraestrutura adequada para atendimento à população. O que não pode é a população ficar sofrendo, né, em ter o serviço sendo retirado, o serviço sendo fechado, pacientes convivendo com uma situação de teto desabar ou de ter incêndio dentro de hospitais. De acordo com o sindicato, além do Hospital João XXIII, outras seis unidades de saúde, aqui de Belo Horizonte, aderiram à greve. O atendimento de urgência e emergência não foi prejudicado. Os servidores pedem também aumento salarial, já que os rendimentos não são reajustados há seis anos. A situação foi agravada com o não pagamento do 13º salário. Já solicitamos aumento de salário e o governo argumentou que tem dificuldade financeira. Reconhecendo essa dificuldade dele, propusemos então como alternativa a incorporação de uma gratificação que nós já temos no salário, que ela fosse incorporada ao salário base. eles não aceitaram ou não quiseram manter uma discussão de como fazer essa incorporação, que seria a alternativa para o governo. Conforme o sindicato, a greve é por tempo indeterminado. Por enquanto, além do João XXIII, os hospitais afetados são Hospital Infantil João Paulo II, Galba Veloso, Maria Amélia Lins, Júlia Kubitschek, Alberto Cavalcante e Maternidade Odete Valadares. Bom, já a Femig diz que a greve é ilegal, porque o Tribunal Superior do Trabalho teria decidido que a Asteng e o Simpros não é representante sindical da categoria.